Música Olá estudantes, como vocês estão? Sou o professor Fabrício e estamos começando mais um programa Tudo TV. Hoje nós vamos falar de música e eu vou precisar que vocês tenham bastante criatividade. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Agora vamos ver o que a gente vai fazer na aula de hoje. O programa de hoje foi desenvolvido para o ensino fundamental anos finais, ou seja, do sexto ao nono anos. A habilidade da BNCC a ser trabalhada hoje é analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. O objetivo do programa é apresentar noções e técnicas de composição musical, tornando-as palpável até para não conhecedores da linguagem musical. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre a nossa lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e registre sua presença. Dessa forma, nós vamos ter muito mais informações que vão possibilitar que melhoremos a cada dia mais o nosso programa. Então dê essa força para a gente. Não gasta nem dois minutos. E agora sim, formalidades cumpridas, vamos para o nosso programa. Eu acho que não existe uma pessoa que não gosta de ouvir música. Pelo menos eu não conheço. A música faz parte da vida, do cotidiano. Não tem como vivermos sem ouvir música. Eu tenho certeza de que todos vocês que estão me assistindo gostam de música, não é mesmo? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabem como é feita a música? Essa que toca na rádio, que vocês gostam de ouvir? Ou aquela que você sempre coloca no celular para tocar? Você sabe como foi feita? É exatamente isso que nós vamos ver no programa de hoje. Uma composição musical é uma forma de criação que vai ser repetida depois várias vezes. É diferente da improvisação, que só acontece uma vez e depois nunca mais é repetida. A composição tem várias partes que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes, vamos ver como se registra isso. Existem várias formas de se registrar uma composição musical. A mais tradicional delas é a partitura, que é praticamente como se fosse outro idioma. É a forma de registrar graficamente os sons, da mesma forma que a escrita é a forma de registrar graficamente as palavras. Assim, eu posso falar a palavra música e escrever a palavra música, da mesma forma que eu posso tocar um som e escrever na partitura esse mesmo som. Porém, com os recursos tecnológicos que temos hoje, é muito fácil fazermos gravações em nossos celulares, por exemplo. Eu posso compor uma música aqui e gravar na mesma hora para que eu possa ouvir, me lembrar e repetir várias vezes depois. A modernidade trouxe essa facilidade para a gente, que se soubermos usar com sabedoria, facilita muita coisa em nossas vidas. Mas agora, vamos falar das partes que compõem a música para a gente fazer tudo direito. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a letra. É interessante a gente escolher um tema bacana, que tenhamos conhecimento, para fazer uma letra bem bonita. Vocês podem falar de amor, de amizade, de família, de escola, tem uma infinidade de temas. Pode ser uma letra engraçada também. Existem várias bandas e artistas que fazem letras cômicas e fazem sucesso com elas. Então, escolham sempre algo que gostam. Na hora que a gente colocar a mão na massa, nós vamos falar melhor sobre isso. A segunda coisa é definir qual estilo musical vamos seguir. Pode ser pop, rock, sertanejo, pagode, samba, funk, enfim. Tem uma infinidade de estilos que podemos escolher. Uma das coisas que mais faz sucesso hoje no Brasil é o sertanejo universitário. Isso já faz muito tempo. Tem muitos artistas que cantam centenas de músicas nas rádios e nas TVs. Mas eu posso contar um segredo para vocês? A maioria das músicas que nós escutamos do sertanejo não foram feitas por quem canta, mas por outros compositores que não aparecem. Esses compositores são especialistas no estilo e já tem a forma de criar músicas que viraram grande sucesso na mídia. Vocês sabiam disso? Mas vamos seguindo para entender mais como funciona uma composição. Depois, temos que definir a melodia, que, a grosso modo, é o jeito que vamos cantar. A melodia é definida com uma nota depois da outra, como por exemplo, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Mesmo que simples, essa é uma melodia. Então, todas as músicas que ouvimos têm uma melodia, que é o que decoramos para cantar junto. Vamos ver aquela música, um exemplo, aquela música que fez o maior sucesso. Acorda, Pedrinho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que é o disco Lacho. Essa é uma melodia bem simples que fica quase sempre na mesma nota. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que é o disco Lacho. Vocês entenderam o que é aquela melodia? Só que tem mais uma coisa importante. A harmonia já é o conceito mais complexo que a gente precisa de alguém que entenda um pouco mais de música. Enquanto a melodia é caracterizada por uma nota depois da outra, a harmonia é a junção de várias notas ao mesmo tempo. E quando juntamos três ou mais notas numa sequência lógica, nós chamamos de acorde. Em breve, eu faço um programa só para a gente aprender mais sobre os acordes. Mas hoje, nós vamos ver só o básico. Lembra da melodia de Acorda, Pedrinho? Era bem simples, não é mesmo? Em compensação, a harmonia dela muda bastante quando está sendo cantada. Eu vou mostrar para vocês cantando primeiro só a melodia e na segunda vez acrescentando a harmonia. Olha só. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que é o disco Lacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo, vai ver que é o disco Lacho. Viram a diferença que deu? Esse é o papel da harmonia na música. Ela enriquece muito. No popular, ela enfeita a música. Antes de continuar, não esqueça de assinar a lista de presença. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e preenche o formulário. É rapidinho. Podem ficar tranquilos. Isso nos ajuda muito a melhorar nosso programa a cada dia. Então, deem essa força para a gente. Agora é hora de colocar a mão na massa. Nós vamos compor uma música aqui no Tudo TV. E quem sabe algum empresário escute e nos contrate, não é mesmo? Então, eu quero ver se essa música vai ser sucesso entre vocês na escola. Mas vamos começar logo, tá? Vocês viram das etapas que nós falamos de composição de uma música, né? Vamos uma por uma. Primeiro, vamos escrever a letra. Mas qual tema vamos usar? Em uns programas passados, eu sempre dei ênfase à vida na escola, ao cotidiano de alunos e professores. Hoje, eu acho que nós podemos fazer algo diferente e mais interessante. Vamos imaginar uma história de amor. Uma situação que eu já passei, talvez vocês tenham passado, estejam passando ou ainda vão passar. Imagine um casal em que a mulher teve que viajar e ficar longe do namorado. Pensa como é que bate a saudade, né? Aquela vontade de ver, de estar perto. Daí, o rapaz acorda no dia que eles vão se encontrar. Aí, começa a falar assim, ó. Vem nascendo o sol e o dia começou. E eu não vejo a hora de rever meu amor. Ó. Já começou bem. Tá ficando legal. E ela continua assim, ó. Faz uma semana de saudades do seu olhar. Mas hoje é o dia que ela prometeu voltar. Ó. Já temos a primeira parte toda pronta. Depois, depois nós vamos ver como é que vai cantar. Mas agora, a gente tem que continuar. Aí, agora, como se ele estivesse mandando uma mensagem ou falando com ela no telefone. Volta pra mim. Vem pro meu mundo. Pois sem você, o silêncio é profundo. Quero nós dois. Você vira como é que ele fala diretamente pra ela? Mas tá faltando agora o refrão, que é a parte mais marcante da música. Ele vai continuar falando pra ela, mas agora, só pra reforçar a vontade. Vem me encontrar e segurar pela mão. Dou a vida por essa paixão. Te espero sim. Não vou deixar pra depois. Por isso eu digo que eu quero nós dois. E aí, gostaram da letra? Eu achei bem bonita. Afinal, todos nós temos e ainda teremos nossas paixões, né? Mas vamos pra próxima parte. Agora, nós temos que definir a melodia. Como é que a gente vai cantar a música? Eu já tava com uma ideia na cabeça pra... pra... pra mostrar pra vocês. Mais ou menos assim, ó. Aí começava assim, ó. Vem nascendo o sol E o dia Começou E eu não vejo a hora De rever Meu amor Aí continua. Faz uma semana De saudades Do seu olhar Mas hoje é o dia Que ela prometeu voltar O que vocês acharam? Ficou legal? Mas ainda tem a outra parte, ó. Aí, essa aqui Vai ser um pouquinho diferente. Então a gente Vai dar uma mudada. Vai ser assim, ó. Volta pra mim Vem pro meu mundo Pois sem você O silêncio é profundo Quero nós dois Vocês ouviram a diferença entre as duas partes? Essa daqui É a parte Que vai levar pro refrão E como eu disse É a parte mais marcante Da música O refrão Vai ser um pouquinho Diferente Pra ficar bem marcado Assim, ó Vem me encontrar A segunda etapa Nós não definimos O estilo da música Mas eu deixei pra agora Exatamente pra casar Com a harmonia Que vem logo depois Vamos entrar na moda E fazer um estilo Sertanejo Meio balada Vocês vão ver depois Como é que vai ficar Agora vamos falar Da harmonia Essa parte Vai ser mais fácil Pra quem já toca Algum instrumento Inclusive Seria até legal Vocês tentassem Me acompanhar aí de casa Quem toca o instrumento Quem não toca Pode me acompanhar Cantando E batendo palmas Na primeira parte Eu vou fazer Com os acordes de Dó De Ré E Mi menor Assim, ó Vem nascendo o sol E o dia Começou E eu não vejo a hora De rever O meu amor Aí repete os acordes Faz uma semana De saudades Do seu olhar Mas hoje é o dia Que ela prometeu voltar Notem que eu terminei Com um acorde diferente O de Lá menor Que é pra mudar De sessão Agora vamos pra segunda parte Que vai ficar praticamente Em dois acordes Lá menor e Ré Com Ré sostenido diminuto Só pra fazer a passagem Ó Volta pra mim Vem pro meu amor Pois sem você O silêncio é profundo Quero nós dois Esse último acorde Já dá preparação Pra entrar pro refrão Que vai ter quatro acordes Sol Ré Lá menor E Dó Assim, ó Vem me encontrar Me segurar E segurar pela mão Dó a vida Por essa paixão Te espero sim Não vou deixar pra depois Por isso eu digo Quero nós dois E aí termina E volta no início O que vocês acharam? Gostaram? Agora é hora de todo mundo Cantar junto comigo Quem tem um instrumento Pode tocar Beleza? Vamos lá? Um, dois, três, quatro Vem nascendo o sol E o dia começou E eu não vejo a hora De rever Meu amor Faz uma semana De saudade Do seu olhar Mas hoje é o dia Que ela prometeu voltar Volta pra mim Vem pro meu mundo Pois sem você O silêncio é profundo Quero nós dois Vem me encontrar Me segurar pela mão Dó a vida Por essa paixão Te espero sim Não vou deixar pra depois Por isso eu digo Quero nós dois Ah, muito legal a nossa música Vocês gostaram? Mas eu quero que vocês também façam suas próprias composições Então o nosso desafio de hoje vai ser criar as próprias músicas de vocês Vocês vão escolher um tema, escrever uma letra e definir uma melodia Se vocês vão tocar um instrumento para definir a harmonia Não se preocupe O mais importante é criar a letra, a melodia e de um jeito que vocês consigam cantar, certo? Depois vocês vão enviar essas composições para a gente no nosso WhatsApp Olha ali, tem o QR Code ali e tem o número ali também É o 27996610143, certo? Ó, QR Code e o número, vou repetir 996610143 Depois é só fazer com calma e enviar Relembrando Definir um tema Escrever a letra E criar a forma de cantar essa letra Não precisa ser muito grande Mas também não pode ser muito pequeno Vou deixar o QR Code e o número aqui na tela Enquanto eu faço a recapitulação do que vimos hoje Nós começamos falando da importância da música em nosso cotidiano Que todos nós gostamos de ouvir música Falamos o que é uma composição musical E as formas de registro mais comuns Logo depois, nós começamos a falar das etapas de composição Letra, estilo e harmonia Em seguida, compusemos uma música no nosso programa Chamada Quero Nós Dois Que ficou super bonita Por fim, pedi que vocês compusessem suas próprias músicas E enviassem pra gente Foi muito divertido hoje Eu espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto eu no nosso programa Eu aguardo vocês no próximo encontro Aqui no Dever em Casa na TV Espero que fiquem bem e não se esqueçam Mesmo distantes, estamos juntos Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!